E aí, pessoal, beleza? Bem-vindo, tá na hora do serviço de trabalho aí. Meu nome é R.C. E hoje aí, até que enfim, o tempo deu uma melhorada. Fiquei atraso assim, né? Tava chuva escando agora há pouco. Mas estamos levando o barco pra Nagoya hoje. O André vem comigo aí, como sempre, auxiliando nós aí, né, André? Bom, obrigadão aí pela força aí. E se Deus quiser, nós chegamos lá daqui umas duas horinhas. Aí não pode faltar, né, um robalinho pra dentro do barco. Vamos ver se nós fazemos umas coisitarias ali ainda em Nagoya. Mas é isso aí, galera. Fica conosco aí até o final dessa viagem aí. E lembrando vocês aí, deixa seu like aí, seu comentário. O mais importante é se inscreve no canal aí pra dar aquela força, beleza? É nós que estamos juntos aí até daqui a pouco aí. E aí, galera? E aí pessoal, chegamos a um lugar agora aqui, né? O negócio já é meio feio, mas é um aberto mesmo. E tem que tomar cuidado com a boia ali do lado, ali direito, ali, ó. De Nori, onde as ondas vão te levando pra lá, né? Então já é... Ah, parou. Olá pra vocês, eu tô bem apreensivo aqui no pilote aqui. O André tá no copiloto aqui. O coração tá meio ruim, hein? É, não é fácil não. O negócio é ficar dentro do porto mesmo. Bora, acerta daqui a pouco. Aeroporto aqui na Nagoya. Tá enchendo. Aeroporto aqui na Nagoya. Mais uma hora mais ou menos. Já naquilo é lá daqui a pouco. E aí, pessoal, pra quem me sabe, isso aqui, ó, é a plantação de Inorim. Tá, tá? Fala, tá? Isso aí são as redes de Inorim, ó. É um perigo, né? Então, se você não souber passar aqui, é um copo. Às vezes, eu tenho que entrar, né? Acho que passou o que eu fazer. Tamo junto aí, galera. Bastante deles aí, ó. Tá aí, pessoal. Chegamos, na Nagoya. A gente vai entrar em Nagoya agora. Aqui é o Brasil, vamos. É. Vai chegar aqui na Marisa. Obrigado. E aí, ó. E aí, ó. Nós estamos aí na baleira A gente vai trabalhar A gente vai trabalhar Seja bem vindo, Barquinho Que bom Vamos cuidar o brilho que eu trabalho Vamos lá para cima Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá